Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, os destaques serão aí Daniel Ricciardo e Fernando Alonso completando números históricos neste domingo durante o GP da Bélgica, no retorno da Fórmula 1 e também um novo prêmio que a Fórmula 1 vai conceder aos pilotos, a um piloto, na verdade, no final da temporada. Eu vou trazer mais destaques aí depois da vinheta. Já agradeço demais a participação de vocês. Tamo junto, deixe sempre aqui o seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Aproveita aí também, curte o canal, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser aí membro aqui do canal, receber notificação sempre que os nossos conteúdos forem ao ar e considere também ser um membro apoiador aqui nosso no YouTube, tá legal? Aqui embaixo aí no Seja Membros são três planos, você escolhe um, apoia aqui o time do FU Mania e, claro, recebe aí vantagens e benefícios exclusivos, tá legal? Então é isso, eu volto depois da vinheta. Pois é, meus amigos e amigas, então tivemos aí nesta quarta-feira o anúncio de um novo prêmio que a Fórmula 1 vai conceder aí a um piloto no final da temporada e trata-se aí do prêmio de ultrapassagem, então é óbvio aí, né? Os pilotos que mais conseguirem ultrapassagens durante todas as etapas aí da temporada vão ser premiados, vão levar esse prêmio aí no final do ano, isso entra em vigor já em 2021, né? Apesar da gente ter tido aí 11 corridas, então, nessa primeira metade de temporada, mais 12 pela frente, é bem verdade que Catar ali, Catar não, desculpa, o Japão e a Austrália estão de fora, ainda não foram oficialmente preenchidos, apesar aí dos rumores de que o Catar é que deve preencher a Austrália ali no dia 21 de novembro, claro, mas isso é outro assunto aqui, então no final já de 2021, o piloto que tiver o maior número de ultrapassagens vai ser aí homenageado com esse prêmio de ultrapassagem, né? Ele que é patrocinado aí por um site de criptomoedas, então deve levar o nome desse site aí também, apesar de ter sido anunciado aí somente como prêmio de ultrapassagem, né? E também o legal que veio junto desse anúncio é que a partir então dessa corrida aqui do GP da Bélgica, aí que marca o retorno da temporada 2021 da Fórmula 1, nesse final de semana lá em Spa, Franco Champs, a gente vai ter novos gráficos aí adicionados à transmissão e esses gráficos vão mostrar ali as ultrapassagens no ano, as probabilidades de ultrapassagens na corrida, então vai ser um gráfico bem completo aí, isso promete a Fórmula 1 para poder ir situando a gente aí, né? Com relação a quem é o favorito para ganhar esse prêmio no final da temporada, né? Achei muito bacana a adição principalmente dessa estatística, né? Eu gosto de ver algumas estatísticas da Fórmula 1 ali, eu confesso aí, eu acho que todo fã um pouco de Fórmula 1 também gosta aí de ver números de vitória, é uma parte legal aí da gente saber quem são os grandes também, e o que dizem aí os números, né? Os números realmente sempre falam muito, né? E também junto com isso vem, né, aí uma nova premiação, então uma nova possibilidade ali, talvez de um piloto, olha, tô empatado ali em número de ultrapassagens com determinado piloto, preciso fazer ultrapassagens, quem sabe o prêmio também sirva como, digamos que um incentivo para ultrapassagem, né? Numa Fórmula 1 que anda realmente muito preocupada com isso, obviamente, é o que a gente quer aí, é disputa roda-roda, é ultrapassagem nas corridas, a Fórmula 1 se mostra preocupada com isso, a gente tem novas regras entrando em vigor, o teto orçamentário já entrou nesse ano aí para tentar trazer de volta isso, e aí essa competição que a gente quer, né? Isso é isso que eu quero dizer, essa competição que a gente quer na Fórmula 1, e isso vem muito a calhar aí então no momento oportuno da Fórmula 1, tá? Eu vou passar aqui então para uma outra também, uma outra curiosidade na verdade aí, né? Nesse grande prêmio da Bélgica então, que acontece nesse domingo, já falei aqui para vocês, o Daniel Ricciardo vai fazer a sua corrida de número 200 na Fórmula 1, né? E não é só o Daniel Ricciardo que vai alcançar aí grandes marcas, né? O Daniel Ricciardo vai entrar para estatísticas aí, geral, geral, gerais aqui da Fórmula 1, olha, o Daniel Ricciardo, ele entra como o... Hoje ele tem 199 corridas e é empatado aí, nada mais nada menos com o Alan Prost, né? O Ricciardo aí, os dois na vigésima posição, então o Ricciardo é o vigésimo primeiro, o Alan Prost está ali na vigésima posição, então vai ultrapassar o Alan Prost em número de corridas, e aí vai ficar muito perto do Nelson Piquet, grande ídolo nosso aqui com 204 corridas, e aí vai ter que caminhar algumas temporadas para poder entrar no top 10, né? No top 10, esse que tem aí na décima posição, o Yarno Trulli com 252 GPs aí largados, né? O Ricciardo Patres com 256, o Vettel é o oitavo com 268, vou de trás para frente, hein? O Felipe Massa, o grande Felipe Massa, tem 269, então o Vettel se iguala também ao Massa nesse final de semana no GP da Bélgica, Lewis Hamilton 277, o Jason Bantle 306, e aí o Fernando Alonso hoje ocupa aí a terceira posição, empatado com o Rubens Marichello, ambos com 323 corridas, então Alonso, por isso que eu disse, Alonso também vai numa marca aí muito positiva, vai para 324 corridas, fica ali na segunda posição, o Raikkonen tem 341, ainda está na Fórmula 1, mas muitos, inclusive eu, aí acreditam que o finlandês deve estar fazendo o seu último ano, então é muito provável que num futuro aí, o Alonso deve ter mais um pouquinho para queimar aí ainda, a gente tem o Alonso assumindo essa liderança como o piloto que mais fez largadas na Fórmula 1, tá legal? Então hoje aí, curiosidades para a gente, incluindo esse prêmio muito bacana de ultrapassagem, o Ricardo também aí, diz que está mordido para a sua corrida de número 200, está caminhando aí para o top 10, sem dúvida, da Fórmula 1, e também o Alonso conseguindo assumir essa segunda posição, e muito provável se postando ali como o futuro recordista em número de largadas na Fórmula 1, tá legal pessoal? O vídeo de hoje foi esse, você que curtiu aí, deixa aqui o seu curtir, compartilhe esse conteúdo, diga aí o que você achou desse novo prêmio criado pela Fórmula 1, também desse recorde, será que o Fernando Alonso vai ser o novo, o novo detentor aí de GPs, de maior número de largadas nos GPs, no futuro aí da Fórmula 1, Raikkonen, né, acredito que esteja fazendo o seu último ano aí, mas deixa aqui a sua opinião, tá legal? Então, vou ficando por aqui, deixando aquele grande abraço para vocês, eu volto amanhã com mais sobre a Fórmula 1, esporte a motor em geral, tamo junto, tá legal? Um grande abraço e até mais!